Fala galera, aqui é o Abysinto, galera hoje eu quero mostrar pra vocês aqui o último Showcase aqui do Toilet Toilet Defense, o último da atualização né, então vamos lá. O que eu quero mostrar pra vocês justamente é esse aqui, porque lançou na versão Partner, que é Solar Flare TV Main e esse outro que é o Buff Mutante Toilet. Eu acho que são só esses dois né, deixa eu dar um bizu ali nas caixas, porque eu não sei se tem mais algum mano. Eu não lembro se ele é dois ou três mítico, tá ligado, e tem um exclusivo aqui também que eles não arrumaram o último nível ainda, mesmo na versão Partner não tá arrumado o último nível. Deixa eu ver aqui, ali não, aqui nunca dá pra ver as coisas, deixa eu ver aqui. Não, decida aqui, não, aqui seria aqui. Ah, tem alguns meio termo e o Boss Toilet eu trouxe pra vocês a última vez né. Tem esse Strider Toilet, deixa eu ver aqui. Ahn, como que é o nome? Strider Toilet Unity, vamos ver. É um mítico também, ó, meio perdido aqui, deixa eu dar uma vez que eu consigo pegar ele aqui. Vou tirar o Buzz, ahn, vou tirar a Croc 1. Ele é um mítico, ele seria esse aqui ó, então são três galera, esse, esse e esse aqui, pra mostrar pra vocês. Galera, eu fiquei esses últimos dois dias sem, sem, sem tá gravando, né, porque eu não tava sem PC, porque meu PC tava desligando, tá ligado, foi pra manutenção, agora tava 100%, então dá pra jogar e gravar e voltar ao normal, então, vamo lá. Vamo, eu vou testar pra vocês, eu vou testar em Adlers, não, vou testar no mapa que eu gosto. Vamos testar aqui no, no Toilet, não, esse aqui, Toilet HQ, é mais fácil pra mostrar aí, ia dar barra money ali, e vocês verem se é bom ou não esses, esses novos míticos, esses três novos míticos, né. O outro você tinha que passar no ranking, né, chegar no ranking, e algumas unidades ainda, galera, eu vou assinar futuramente, eu tô juntando dinheiro lá no, na versão pública pra conseguir assinar algumas unidades, e também, quem quiser, comente aí as sugestões de jogos pra me trazer, e comente o que você achou dessas, essas três unidades míticas, nova aqui, né. Esse último aqui eu não sei qual que é, mano, eu sei qual que é, mas, tipo assim, eu não vi dentro do jogo ainda, tá ligado, deixa eu dar aqui um barra de money, rapidão, só pegar um money aqui pra não ficar sofrendo. Ele vai deixar automático. Falou que tinha lançado um boss, galera, mas não tá aqui na, na versão pública, tá ligado, não tem nenhum boss aqui. Deixa eu começar pelo seu celular aqui, vou colocar aqui, ó. Cara, eu acho que ele não tem evolução, tá ligado, ele dá dano em área, ele joga uma bola no sol, tá ligado ali, ele fica os negócios na cabeça dele, ó. É legalzinho até, deixa eu ver, ele começa com 15 mil de dano, 25 de range, 2 cut down, e explosion raid é 6, mano. Vou dar o pd aqui pra nível 2, ele fica com 35, ele fica com, não, 35 mil de dano, 35 de range, e cut down 2 segundos, e continua 6, vai matar mais 2 no próximo. Cara, mas a área que ele pega é gigantesca, se for ver, ó. Ele tá, continua com 2 segundos ainda, o explosion raid dele aumentou pra 8, né, e 70 mil. E nessa aqui ele vai perder, vai perder dano? Vê. É, e ele fica com 18 mil. Poxa, mas o que ele perde? Ele perde pra ficar com 0.2 segundos, né? Pô, mas devia ficar com o mesmo dano, não devia perder não, mano. Deixa eu fazer um comparativo aqui. Colocar 2 aqui, até aquele nível ali. Ó, galera, tá vendo? Ele vem com 2 segundos, ele vai perder menos 1.8 segundos de cut down, e vai ganhar mais 10 de range, vai ficar com 60 no total. Mas também ele perde dano, ele perde 52 mil, mano. Pra que fazer isso, mano? Não deixava, é porque esse aqui é um mítico, né? Ele, eu acho que seria melhor ele ser um godly. Aí ele ficaria com mais dano. E é bonzinho até, se for ver, ó. A explosão. Tem um efeitinho aqui ainda, tá vendo? Um efeitinho meio de uma bola explosindo ali no meio da cara do personagem. E ele aqui é legal pra caramba também, ó. Gostei, mano. Estiloso, galera. Tá vendo? Esse aqui que você vai ganhar quando você sofrer pra passar todo... Aquela aí que ele passa temporada, né? Vamos ver aqui, galera. Deixa eu ver. Esse mítico aqui. Buff mutante. Esse aqui é o da porrada, né? Ele vem com 6 mil. Ele já começa perdendo dano já no próximo, tá vendo? Aí o total que ele anda... Cara, ele anda o mapa inteiro já, se for ver. No nível baixo dele, mano. Aí o próximo aqui. Ele ganha um laser. Um laser meio aleatório. Além de conseguir dar porrada normal. Né? 0.2. Aí depois ele ganha dano. E ele fica com 15 mil, mano. E além de conseguir o laser... O laser dele tem slow? Acho que não, né? Ele fica com 35 de range. Mas o que ele anda é 65, mano. E o speed dele é 15. 0.2 e 15 mil. Esses míticos aqui eu não sei se vale tanto a pena assim não, galera. Não tá um negócio tão positivo, tá ligado? Esse aqui é legal pra ter, mano. Porque os dois eu sou bem parecidos, ó. Deixa esse aqui de nível máximo. Esse aqui não chega pra cá, não. 18.602. Esse aqui é 15.35.2. Esse aqui é 60 de range. Na verdade, esse aqui fica com 65 de range. E esse aqui é 60. É que esse aqui anda, né? Esse aqui vai andando pros caras e não consegue... Não fica dormindo, né? Ele não fica instunado. E o outro, mano, seria esse aqui. Eita, bexiga. Não dá pra colocar ele aqui? Ah, não dá pra colocar sim. Deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu ver. Tem que ter uma área aí em que tira mil, ó. Ela é 1 segundo. Deixa eu ver como que ela fica quando se caixa com a perda dela. E pelo jeito da imagem ali, ela tem uma evolução maneira, mano. Olha, uma porrada. Mas ela tá dando em área? Não, é só 1 em 1. Pega pra nível 2 aqui. Ela ganhou o mesmo laser do anterior, né? Os dois tem a mesma pegada. Ó. Ela ganhou a mesma perna. Nível 3. Cara, que da hora, mano. Gostei. Tá meio desregulado esse sistema dos lasers, tá ligado? Meio perdido pra todo lado. Nível 4. Poxa, ela perde o laser e vai dar porrada? Mano, porrada é 60 mil também, né? Você tá de sacanagem com a minha cara. Mil e 5. Ela ganha uma bazuca. Mano, esse aqui é o melhor mítico dos três. Porque olha isso. A explosão range dela é 12, mano. Calma aí. Deixa eu colocar ele de novo aqui. Tô indignado com isso. Como que esse aqui é o melhor mítico que veio da atualização? Cadê o outro? O outro aqui, ó. O outro vai ficar só ali mesmo, mas eu consigo aumentar, ó. Esse aqui tem 18... Não, esse aqui tem 15. Esse aqui tem 18. Esse aqui tem 72.500. Mano, esse strider aqui é muito bom, mano. Ele tem explosão, mano. O outro também tem explosão, galera. Esse aqui tem... Mas esse aqui tem 8, ó. E esse aqui é pra você conseguir pegar o rank, mano. Esse aqui você tem que passar pelas etapas, né? Mano, esse aqui é melhor que esse aqui. Como? Esse aqui devia estar no... Tá no... Nos negócios pra você passar, mano. No passe, tá ligado? Esse aqui, o strider. Cara, agora eu quero um strider pra mim, mano. Ele é tiro de bazooks. Se o cara chegar perto, ele dá murrão, ó. Olha isso. Os caras só aparecem e desaparecem, ó. Deixa eu dar um bust nele aqui. Só pra ver como que fica. Dá um bustzão nele aqui. Ele fica com 90 de dano e 40 de range, mano. Eu devia ter pegado o outro também pra ficar com os dois sistemas, né? Mas, ó, galera, é o... Mano, é muito OP, ó. 90 mil... Deixa eu ver esse aqui. Quanto que fica esse aqui com poder máximo? 22 mil. 22 mil e 0.16, ó. E esse aqui? Vamos ver. Vamos ver. Esse aqui com 50 mil e 35 de range. Não muda muito o sistema de velocidade dele, né? Na verdade, ele não pega essa bexiga. Ele não ganha boost. Sacanagem esse aqui não ganha boost, né? É porque ele fica andando durante o mapa aqui e meio que não aceita. Cara, mas esse aqui é muito bom, mano. Olha a carinha dele. Tinha lançado também, mano. Deixa eu ver se eu consigo fazer o código aqui. Ah, não. Na verdade, não. Era a versão rara, né? Do Michael Jackson, que tem aqui. Um crate... Só que eu não sei qual que é o nome, mano. Tropa... É crate item? Não, não é crate item, não, pô. E crate item? É crate tropa. É o de baixo. Aqui. MC no J. Deixa eu ver. Microwave, militar, mutante, torret, gear, minigun. Não. Será que é máfia? Não, máfia torret só tem uma unidade, ó. Ele é uma versão rara, né? Não é uma versão muito, muito forte, mano. Que eu pensei que ia ser justamente por causa das espadas, tá ligado? Ele é a versão mais padrãozinha. E na verdade, aqui eu não consigo pegar personagem, galera. Eu só consigo pegar no lobby, tá ligado? Aqui ele meio que não permite eu trocar de personagem pra colocar lá. Cara, mas um exército desse aqui ia ser muito bom, mano. Tipo, eu achei estranho agora. O Strider ia ser melhor que isso aqui, mano. Que Solar Flare TV May, mano. E os dois sendo... Os dois é mítico, né? É, os dois é mítico. Esse aqui você pega com dificuldade de passar pelo negócio. E esse aqui pela roleta, mano. Cara, estranho. Vamos roletar alguns pra ver se eu consigo pegar algum, galera. Vamos lá. Aí, galera. Voltei aqui, ó. Vamos lá ver se é difícil ou não pegar esse personagem. E agora eu fiquei indignado, mano. O outro você tem que passar pelo passo inteirinho. Que... Vamos ver aqui, ó. Olha isso aqui, mano. Você tem que passar por tudo isso aqui pra você conseguir pegar ele, ó. Tem o ser mediário aqui, que é esse Volleyball. Deixa eu ver. Caixas e caixas. Volleyball, mais caixas. Aí tem o Lifeguard Speakman. E aqui você vai passando. Em nível 60 você pega ele. Cara, não devia ser esse aqui. Devia ser esse aqui, ó. O Strider Toilet. Nesse rank aí. Pelo que eu tô vendo aqui, é que a Elisa é melhor, mano. Deixa eu entrar cá. Não entendi muito bem qual que foi a escolha deles, não. Deixa eu pegar aqui. Eu vou tentar uma sorte aqui, galera. Eu vou tirar isso aqui pra não ficar... Vou deixar só Mítico aqui. Cadê? Esse aqui é o anterior. É esse aqui, ó. Pra pegar esse Strider Toilet. 0,8%. E o Boss Toilet ali é 0,2%. Peguei. Tá, cabexiga. Ó, veio dois mísseis. O Cientista Toilet. Mano, esse Cientista Toilet é igual do outro Cientista Toilet? O exclusivo? Tipo esse aqui? Cientista Mecha. O outro é Cientista Toilet, né? É, mas eu acabei diretando tudo. Cadê? Eu peguei mais um. Mano, eu dei muita sorte, eu cliquei e o bagulho veio. Deixa eu ver qual que é o outro que tem aqui. O outro é esse Rocket, né? Deixa eu ver. Não, lendário. Nossa, tem um Flamethrower dele ali, mano. Da versão do Esqueleto. Ó, peguei um Godly. 0,2. Lendário. Dois Épico, lendário. Dois Épico, um, dois lendário. Ele se repete muito, ó. Apareceu duas mensagens aqui, ó. Eu peguei o Strider Mítico e o Godly Boss. Nada. Mas eu peguei também na sorte pura, galera. Cara, eu vou tentar fazer isso no público, mano. Só que daí eu vou ter que gastar dinheiro. Aí complica mais a ideia. Ou eu vou tentar levar ele e pegar ele no trade, né? Acho que é mais fácil eu conseguir pegar ele no trade do que pegar aqui. É, não vem mais nada, não. Dei muita sorte de pegar os dois em seguida. Agora já era. Acabou minha sorte. Agora também é Épico, lendário. E a versão rara. E olha que eu tinha acabado a minha poção, o meu Boss ali. Eu tô com o Boss de dinheiro. Mas tinha acabado a minha poção de sorte. Um sorte esse que eu tava ali. Me peguei mais o Mítico. É, parece que não ia ser tão difícil. Era 0.8. Não ia ser tão difícil não, galera. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês. Só um showcase dessa versão solar. Eu acho mil vezes melhor compensa mais se você tentar pegar o Strider. Que eu vou tentar pegar na versão pública agora. Ver quanto que ele tá lá no trade. Não sei como mais ou menos contar, mas eu vou tentar. Deixa o like no canal. E até a próxima. Beijo, galera. Tchau.